Sim. Oh, você veio pro lugar certo. Que amorzinho. A personalidade dela é especial, né? Olha só. É. Ela não teria razão nenhuma pra confiar nas pessoas, mas a gente olha pra ela e ela só quer carinho. É isso. Vamos cuidar de você. Você tá curtindo, né? Não dá pra ficar assim o dia todo. Antes de tomar qualquer decisão sobre o olho da Irma, a gente precisava fazer um exame de sangue. Eu vou fazer um exame especial em você. Você é muito especial, por isso vai receber tratamento especial. Não havia dúvida de que o olho da Irma não tinha mais conserto. Mas a minha maior preocupação era a infecção, que já estava avançando. E se a gente não fizesse nada, podia até matá-la. Bom, claro que a gente tem que fazer alguma coisa com esse olho. A gente precisa ter certeza de que ela vai aguentar anestesia e é bom colher um pouco de sangue. Tá. Pode ser? Eu vou pegar um pouco de sangue emprestado. Irma, obrigado. Legal, vamos fazer os exames. É. Vamos ver o que dá. Oi, gente. Oi. Posso deixá-la aqui? Pode. Ok. Ela prometeu ser bem valente. O exame da Irma não foi perfeito e nem dava pra ser. Ele deu positivo pra uma doença chamada erliquiose canina. É um parasita que fica no sangue. Simplificando, ele afeta a velocidade de coagulação durante a cirurgia. Enquanto vocês preparam ela, eu vou lavar as mãos e me preparar também. Ok. Tá bom? Obrigado. De nada. Embora a Irma tenha erliquiose, o que diminui a capacidade de coagulação, não tínhamos escolha. Era preciso remover o olho, que era a origem da infecção pra salvar a vida dela. Bom, vamos lá. Tá. Eu fiz a incisão bem em volta das pálpebras aqui. Então é por aqui que eu vou entrar e tentar chegar atrás do globo ocular e remover todas as glândulas e tecidos que vão causar problemas se forem deixados pra trás. Desde o início já tava claro pra mim que aquela não seria uma operação de rotina. Mas o fato do globo ocular não estar ali dificulta bastante a cirurgia. Não tem referências. A estrutura já não está mais lá. A gente acaba trabalhando às cegas. É muito difícil a gente saber onde está, porque já não é mais a anatomia normal. Você tem iodo? Hã? Iodo? Eu... Iodo. Então tá, deixa. Sem muito conhecimento da língua tailandesa, eu tava com bastante dificuldade de pedir o que eu queria. Ainda vai sangrar mais. Eu vou precisar de mais algodão, por favor. Obrigado. Quando a gente faz um corte na pele, normalmente ela sangra alguns segundos e para. Mas como a herniquiose prejudica a coagulação, pode dar um problema sério bem rápido. Tudo que a gente faz é no meio de... um monte de sangue. Tá tudo meio bagunçado aqui. Vai, me ajuda aqui. Por causa da quantidade de sangue que ela tava perdendo, eu comecei a ficar preocupado. Ela tava perdendo mais sangue do que devia. O sangue simplesmente não coagula e esse é o problema. Eu sou treinado pra manter a calma sob pressão. E quando um paciente tem uma hemorragia dessas, a gente precisa desacelerar e voltar ao princípio. O que eu preciso fazer é estancar a hemorragia. E como se faz isso? Como damos os primeiros socorros em alguém. A chave aqui é aplicar pressão sobre o vaso que está sangrando. Parece estranho depois de tudo que aconteceu, mas agora é só sentar e esperar. Depois de pressionar por quatro minutos, eu consegui ver o vaso que estava dando problema. Tem um vaso que está sangrando dentro do tecido cicatricial e ele é bem pequenininho. Eu vou pinçar ele aqui. Muito bom. A hemorragia parou. Agora dá pra continuar. Finalmente eu podia respirar. E a Irma tava fora de perigo. Tudo bem, acho que já dá pra fechar. Ok, eu acho que deu. Com todas as dificuldades que nós tivemos, a Irma passou muito bem pela operação. A aparência dela só vai melhorar com o tempo conforme ela passar pelo processo de cicatrização, mas o importante é que ela tenha agora uma vida pra viver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí